Esse aí galera, fomos convidados aqui para a corrida Sand King, o Rei da Areia E tá todo mundo de Vapid, né? Corrida Fantasma Vamos lá, hein? Vamos tentar levar essa aqui Eu nunca fiz essa corrida, primeira vez Vamos lá, vamos lá, cadê a contagem? Foi dada a largada Caramba, os carros são devagar pra caramba Se não tivesse Fantasma, o neguinho já tinha rodado aqui Até tá de brincadeira que a gente vai ter isso Ai, caramba Opa, não é pra virar não, hein? É pra continuar Pô, aqueles caras ali já sabiam Vamos lá, hein? Tem que vir embrazado aqui pra fazer esse wallride Sobe, 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 sobe Aê, aê Vamos lá, hein? Subindo Ó, não é muito difícil não Ai, caramba Tem as armadilhas aqui no meio, bicho, o que é esse? Ai, quase, quase, quase Sobe, 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 sobe Caramba, velho Nossa, não pode morrer aqui não Se morrer, vai ter que fazer tudo de novo, hein? Vai, 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 vai Oh yeah, moleque! Aqui é o... Eita ferro! Vai, 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 vai! A galera tá me passando aí, ó. Vambora, hein? Bom, pelo menos o wallride era grande, né? Já pensou se fosse fininho? Ia dar NC pra geral, hein? Vamo lá, os caras já tão fazendo a volta já. Opa, terceirão, hein? Hehe, malandragem. Só tem que tomar cuidado pra não bater na árvore. Eu acho que... Vamo ter que fazer de novo aquele wallride lá, hein? Poxa, o que que foi isso, velho? Por que que o carro derrapou tanto? Vai, 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 vai! Caramba, meu carro tá tortão. Vambora, mesmo torto dá pra chegar. Tô em terceiro, são 11. Eram 12, né? Mas teve um que deu um range kit pra variar. Caramba, muito louco essa estrutura. Pô, são três voltas, velho. Pô, aqui ele embrasa, hein? Isso! Bate bem no negocinho ali. Vamo lá, hein? Ó, o quarto já tá na minha cola aqui, já. Que isso, velho. Por que que esse carro tá derrapando tanto assim? Filho da mãe passou. Ó, nem todo mundo lá conseguiu fazer, hein? Ah, tá de brincadeira. Vou ter que dar spawn. Pô, da primeira vez foi direitinho, velho. Agora o cara não quis ir. Aí, agora você vai, hein? Tá boa. Pô, agora são 10. Neguinho vai saindo, velho. Caramba, esse aqui... Esse aqui, se você der mole, velho, já era. Sobe, 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 sobe! Aí! Não erra não, hein? Caramba, tem que fazer isso três vezes, velho. Já tá na segunda. Oh, yeah! Nossa! Moleque! Pô, sou o sétimo, velho. Todo mundo conseguiu fazer agora. Isso é doido, bicho. Tem que tomar cuidado com as curvas que esse carro derrapa pra caramba. Oh, oh, oh! Quase, hein? Vamo lá, vamo lá. Pô, só tem 9 agora, velho. Tá todo mundo indo embora da corrida. Mas também o animal colocou três voltas, velho. Tinha que ser, no máximo, duas. E eu vou tomar um NC bonito aqui se eu não ficar esperto e fazer logo esse negócio. Caramba, 9, tá todo mundo saindo. 8. Eu sou o penúltimo. Aliás, eu sou o sexto de 8. Bom, vamo lá. Isso! É rei de norovo. Bora, carrinho! Acelera aí, bicho. Agora cadê a resposta? Tá bom, vamo bora. Vamos fazer esse negócio aí. Aê! Pra você não errar, hein? Caramba, ele puxa muito pra baixo. Sobe, 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 sobe. Agora desce, desce, desce. Sobe, sobe, sobe. Vamo lá. Agora é pra subir. Isso! Agora mantém, mantém. Vamo lá, é a última, hein? Eu tô em sexto de 7. Eu tô em sexto de 7. Beleza. Cai tranquilo e não foi muito tranquilo, não. Pô, já começou a contagem, velho. A brincadeira, hein? Pô, mas também tinha 12. Agora tem 7. Esses caras já fizeram essa pista antes, velho. Mas, pô, gostei, hein? Like. Estrutura bacana, bem feita. Pena que o cara colocou 3 voltas, né? 7, 6... Ih, já era. Não vai dar nem a pau. 3, 2, 1, ó. Ficou faltando um checkpoint. É isso aí, galera. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de GTA 5 Online. A gente foi convidado pra corrida Precision Spiral. É o espiral da precisão, hein? Vamo lá, tamo com mais uma galera aqui. Tá todo mundo fantasma. Foi dada a largada. Vamo lá. A galera tá de T20. T20 é um pouco mais rápido do que eu usei em torno, né? Mas vamo lá. Opa, covinha aqui bem... Ai, caramba. Eu ia falar que era bem feita, mas não foi não. Ih, de primeiro eu fui pra último. Que beleza. Vamo lá, hein? Sai da frente. Sai da frente. Aí, ó. Já tô recuperando já, bicho. Caramba. Ai, filho da mãe. Deixou um sinal ali pra eu pegar. Ah, carro. Sai fora, pô. É, malandro. Achou que ia me pegar, não pegou não. Eu quero ver esse espiral da precisão aí. Pô, tô em último. Tô um dos últimos aqui, hein? Vamo lá, vamo parar de fazer besteira e vamo correr direito. Pô, pode dançar, carro. A galera já tá lá na frente, hein? Opa. Tô vendo o povo subir ali. É precisão mesmo, hein? Caramba. Tô com a espiral da espiral. Nooooossa. Cara, ó, agora é a espiral. Vamo ver, hein? Segura, segura, segura. Não foi? Vamo lá, hein? Vamo tentar fazer agora. Caramba, essa espiral gigante. Pô, que isso? Ele derrapou, velho. Não acredito que agora eu vou conseguir, não acredito. Uh, peguei. Caramba, até que enfim, velho. Um ano pra pegar esse aqui. Ah, tem que voltar ainda. Caramba. Ah, tá bom que eu vou conseguir voltar, até parece. Será que não tem volta por aqui por cima, não? Não tem. É, vamos tentar, né? Se eu conseguir subir, talvez eu consiga descer. Vamos lá. Não acredito, não acredito. Consegui. Uhul. Caramba, moleque. Que isso, velho. Depois de um século, hein. Que que é isso, maluco. Ah, volta dois, ele tá de brincadeira comigo. Tem que fazer isso tudo de novo. Ó, o segundo já terminou, já. Bom, galera, eu vou finalizando o vídeo por aqui pra não ficar muito grande. Mas de qualquer forma, valeu. O espiral quase insano de difícil. Mas com certeza eu não vou conseguir fazer ele de novo antes que eu ganhe o NC. Muito obrigado a todos por terem assistido, galera. Até o próximo vídeo. Valeu. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.